Carga de RF aqui, suporta de 50W a 150W, tá bom? Essa é o nosso cliente aqui, e essa versão aqui, ela vai com 150W, suporta aqui. Produto nacional gerando empregos aqui no Brasil, tá bom? Muito obrigado aí por ver nossos vídeos aí, valeu. E para potências maiores, né, até 250W, temos essa daqui, ó. Mesmo produto, né, vai com lector N, tem uma performance melhor. Veja os nossos vídeos aqui embaixo aí sobre cargas, calibração. Piremos kits também de aferição para site master, né, que é a carga, o curto e o open, né, que seria o load, o short e o open aqui, o aberto. E é isso aí, produto nacional gerando empregos aqui no Brasil. E vendemos fontes também agora de alimentação para site master. São produtos que acabam perdendo, né, com o tempo, pifando, né. E é isso aí, somos uma empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil. Um abraço e até a próxima aí. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto